Tudo bom, lindeusas da minha vida? Filó, docer da terra. Filó, mas eu ando, ó, ó, fedendo, filó, mas fedendo, transpirando muito. Ih, gente, não é culpa sua, não. Às vezes a gente tem aí algum problema hormonal, às vezes é um problema de pele, às vezes é um problema aí que você transpira muito mesmo, é o seu organismo. Então, assim, não se entristeça com isso, filó, docer, mas é só produto caro que dá um jeito nas minhas axilas. É um fedor, assim, ó, surreal, olha só. Uma dica que eu vou te dar é você manter as axilas bem lavadinha e bem seca. Não tem aquelas pessoas que tomam um banho muito rápido e já, ai, tô com pressa, nem se enxuga direito. Tem gente que, ó, deixa a água escorrendo, é na frente, é atrás, e assim acontece na axilas, nos pés, e acaba aí causando um mau odor, é isso mesmo, mau cheiro. Eu tenho hoje uma receita de um desodorante natural, é isso mesmo. Além dele mandar aquele cheirinho embora, ele ainda vai hidratar a sua pele e também vai ajudar a clarear as suas axilas. Piladas, é? Que coisa boa! O vídeo está incrível, já enche de like, já se inscreva no canal, já ative o sininho. Quando acabar esse vídeo, já compartilhe aí no seu Facebook, nos seus grupos de WhatsApp, porque tem muita gente precisando dessa ajudinha aí, precisando dessa receita. É muito desagradável quando a gente está num lugar, aí você sente o mau cheiro, aí você fica assim, vendo se é em você, ou você fica assim, as pessoas ficam te olhando, e não é culpa sua. Então a gente pode dar um jeitinho com essa receita porreta de boa aqui no Coisas de Filó. Filó do Céu, o que a gente vai precisar? Olha só, você vai precisar de um leite de magnésio. Está viradinho assim? Porque geralmente quando eu mostro a marca do que eu estou usando, as pessoas vêm nos comentários e falam, Filó, tem que ser essa marca? Tem que ser só esse que serve? Não! Leite de magnésio, certo? Você vai na farmácia, vai comprar leite de magnésio. Como não está podendo sair de casa, você liga que a farmácia te entrega, viu? Temos que ter cuidado aí redobrado. Você vai comprar um leite de magnésio de 350 ml. Aí você vai abrir ele. Nós precisamos de um óleo vegetal. Você pode usar o óleo de coco extra virgem. É maravilhoso! Filó da Serra da Terra, mas eu tenho tudo em casa, nem vou precisar sair. Ótimo, ótimo! Você vai pegar uma colher de café, certo? Do óleo de coco. E você vai colocar no leite de magnésio, certo? Colocou aqui no leite de magnésio, você vai fechar e vai chacoalhar para misturar, certo? Misture bem. Misturou bem, bem, bem mesmo. Você vai lavar as suas axilas, vai secar bem. Lembrando que também é importante você não deixar que os pelos fiquem grandes nas suas axilas. Eu tenho um hábito... Agora eu fiz depilação a laser, mas antes de fazer a depilação a laser, eu tinha um hábito de, dia sim, dia não, passar a gelete na hora do banho, né? Então você não deixe pelos aí, porque o pelo, além dele atrair fungos e bactérias, que também dá mau odor, ele ainda causa umidificação. Então se vai ficando úmido, vai ficando mais suado ainda, vai, ó, fedendo mais, né? Então vamos ter aí os cuidados higiênicos básicos, que você consegue manter as suas axilas, ó, bem mais top, bem mais cheirosinha. Então sempre lavadinha, sempre depiladinha, bem sequinha, lavou, secou. Você vai pegar com a ajuda de um algodão, toda vez que você for usar o seu desodorante natural, você lembre de, ó, chacoalhar. Chacoalhou, passou, certo? Molha um algodão, passe ali, passou do outro lado e aí, ó, está tudo bem. Você pode usar pra dormir, pode usar durante o dia. É um desodorante natural. Toda vez que você vai passar seu desodorante, você passa esse daqui, você não passa aquele mais. Mas faça um teste, gente, porque é muito poderosa essa receita, a junção do leite de magnésia com o óleo de coco. É maravilhosa, fora que a gente tem as axilas, às vezes, muito escuras. E ajuda a clarear também. E o melhor, naturalmente. E com ingredientes super fáceis. Gostou da receita? Achou que tu tava nas últimas aí? Não! Ó, gente, nas últimas só não tem jeito, é pra morte. Pro resto, tudo a gente dá um jeitinho. Viu? Se gostou do vídeo? Fico feliz demais. Enche de like, se inscreva no canal, ative o sininho, vem fazer parte dessa família feliz. Aqui, a gente não sofre por nada. A gente se une e dá um jeito. Então, se inscreva, ative o sininho. Não esqueça de compartilhar agora no Facebook. Não esqueça também de compartilhar nos seus grupos de WhatsApp. O meu Instagram está Coisas de Filó Oficial. Coisas de Filó Oficial só está faltando você. E eu já cheguei no TikTok, hein, gente? Coisas de Filó Oficial. A gente vai se divertir muito. E o Instagram, a gente também se diverte demais nos stories. Não se esqueça de dizer aqui nos comentários se você tem sofrido com mau odor, com axilas também escuras, porque eu quero sempre te conhecer melhor. E da onde você tem me assistido. Cheiro bem, mas bem gostoso da Filó. Bye! E aí E aí E aí